Vamos nessa, hein? Aô, bota ajeitada! Esse menino faz um tributo ao João Mineiro e Marcelo, que eu vou te falar, hein? Eu assino embaixo, pode ficar em pé, a casa é nossa aqui. É outra, nós! Segura, Marcelo Andrade, famoso cabelo! Você me pede uma carta que eu desapareça Que eu nunca mais procuro e você me esqueça Posso fazer de sua vontade atender o seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mata esse amor ou me mata o ciúme Mata esse amor ou me mata o ciúme Mata esse amor ou me mata o ciúme Te busco e te caço Mas o meu sonho é de noite, de beijo e de abraços Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira Melhor sonhar a verdade que amar a mentira Ainda ontem chorei de saudade Oh, moda apaixonada, viu? Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mata esse amor ou me mata o ciúme Márcio Andrade aqui no Prazer, amigo Senta nóis Valeu